Brasileiros, agora vocês podem me falar porque que eu nunca descobri antes essas comidas do Brasil de misturar essas coisas, porque eu gente tô achando a comida brasileira a comida mais saudável que eu já vi na minha vida eu nunca vi isso e agora até tô ensinando o meu povo aqui em Moçambique a comer desse jeito Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam muito bem pessoal, chegado já mais um vídeo hoje hoje gente, decidi comer a moda brasileira, vocês não estão entendendo como eu tô aqui ansiosa pra provar gente eu vou primeiro mostrar o prato que eu já montei aqui e quero pôr a farofa de manioca pela primeira vez porque nunca comi gente, desde que eu abri só provei assim na mão, nunca provei com a comida né e falaram que é muito bom com feijão, aroja, essa coisa toda, deixa eu mostrar aqui pra vocês o prato que delícia desse prato, aliás, ainda não provei, vou provar com vocês como é que combina aí a farofa, a couve vejam só o prato que eu já montei, hoje decidi comer a moda brasileira então gente, sejam todos bem-vindos, pra quem não conhece, eu chamei o Nisse, moro aqui em Moçambique amo o Brasil gente, hoje estou aqui nesse calor de Moçambique, então decidi gravar este vídeo rapidinho pra mostrar a vocês o meu almoço e a farofa que é um vídeo que eu ganhei as coisas do Brasil aqui em Moçambique, enviadas pelo correio, vindo de São Paulo e obrigada mesmo de coração por compartilharem comigo as coisas que consomem aí no Brasil pra eu poder sentir pelo menos como é que é isso, então bora lá gente, vou mostrar agora o prato então gente, vejam só o prato aqui, é a couve, o arroz, o feijão, o frango frito gente, eu fritei um frango frito, aquele franguinho pronto na hora que a gente compra aqui o depenado e depois, depois de depenar, a gente lava quando chega em casa e guarda eu divido em metades pra estar comendo durante alguns dias, às vezes eu compro 4 frangos por aí então aqui está meu prato, o que acharam aí? agora gente, eu vou levar aqui a farofa que eu meti aqui nesse pote aqui vejam só, é a farofa de mandioca gente, tem a de milho também, mas hoje eu vou aprovar esta então vou pôr aqui, vejam só vou pôr aonde? vou pôr aonde? meu Deus, fiquei indecisa, por isso que gravei antes de pôr vou pôr aqui em cima do feijão, né? acho que duas colheres chega não sei, acho que duas colheres, meu Deus, vou experimentar aí bora eu virar a câmera gente então, espero que vocês gostem desse vídeo porque não sei se vai ser bom ou não eu vou experimentar hoje aqui então vamos tirar a colher pra aqui e vou tampar esta e vou guardar aqui a Larissa gente, já comeu a farofa ali com molho então gente, a Larissa já provou a farofa uma vez e falou que é muito bom ela provou exatamente de mandioca e gostou muito e gente, essa é a farofa temperada, né? é a farofa pronta, veio num... acreditam que eu até guardei gente onde está? cadê? minha nossa, será que jogaram fora aqui em casa? mas eu tinha guardado aqui os pacotinhos, né? eu tinha guardado aqui, que era pra... eu fazia confusão, mas essa é a farofa de mandioca, gente é assim, branquinha então meu prato está aqui e vou procurar depois os pacotes pra não demorar o vídeo porque eu queria mostrar pra vocês os pacotes pra quem ainda não viu o vídeo mas eu sempre agora estou deixando o vídeo dos recebidos do Brasil na descrição então gente, bora provar essa farofa como é que é isso, gente? como é que é? como é que é? bora experimentar então, estou misturando aqui o feijão já com a farofa, né? e o arroz gente, que delícia e essa farofa temperada é muito boa gente, lembrei de uma coisa que eu não levei aqui que é a Coca-Cola a geladeira está aqui próximo Coca eu vou usar como não levei a palhinha eu vou pôr aqui, né? vou pôr aqui no copo brasileiro obrigada, Brasil gente, esse copo também ganha do Brasil não esqueçam aí pra quem acompanha já sabe então eu vou experimentar vou tomar aqui com a Coca, gente hoje eu quis comer tudo a moda brasileira muito bom hoje está muito calor eu puxo a Coca pra gelar mesmo e vou pôr aqui o gelo vou pôr aqui a pedra do gelo gente, me falem aí o que vocês acham disso e a couve refogada, gente eu fiz a couve refogada também do jeito que os brasileiros fazem com alho e um pouco de óleo ou azeite o que a pessoa tiver a couve também está muito boa a couve refogada do Brasil é a que é mais boa antes eu fazia a couve refogada, gente com eu fazia a couve refogada com com eu fazia a couve refogada com o que mesmo estou aqui esquecendo fazia com cebola e alho mas agora já não faço assim não faço a moda brasileira então acho a melhor couve que eu já comi na minha vida é do Brasil farofa vem cá gente a farofa parece ter uns grauzinhos um pouco grosso delícia de comida do Brasil ai 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 obrigada Brasil e essa farofa tem um pouco de graus eu pensei que fosse a farofa fina a farofa é meio que em graus ai que delícia agora deixa provar o frango tem que provar tudo que está aqui o frango gente eu temperei o frango com limão alho gengibre e o loiro então vou experimentar um pouco do frango combinação perfeita frango com feijão e o frango gente queria encher limão ficou um pouco azedo mas não está mal dá para comer hum gente eu sei que há muitos fontes eles não merecem estão servidos mas não tem como chegar no Brasil hum delícia de comida é essa que eu estou comendo agora hum então esse no almoço de hoje sábado caprichei gente mas o feijão já estava pronto estava congelado então eu só esquentei e estou aqui então gente é tinha recebido algumas perguntas como é que é como pagar isso depende dos quilos que você vai mandar para Moçambique né aí no Brasil para quem quer mandar uma coisa vai ver tudo aí o preço quando comprar as coisas e pesarem saber mais ou menos quanto é que é aqui é Moçambique não tem como a gente saber que preço vocês aí podem pagar hum gente essa comida não merecia acabar não hum muito bom e o arroz é o arroz branco eu não temperei é o arroz que sobrou um pouco eu não temperei né mas esse feijão gente que eu estou comendo aqui é o feijão amor da Moçambicana tem o repolho tem tem o repolho tem um pouco de coisas de frango tem tem couve mas a couve a gente só mete um pouco só é aquela feijoada com legumes né diferente da feijoada brasileira mas gostei mesmo com cuscuz deixa eu aumentar aqui a feijoada a feijoada tá aqui eu esquentei hum muito incrível bota delícia nisso gente ai ai se vocês falam que o Brasil não cozinha é pra quem nunca experimentou não vai entender mas eles fazem comidas boas mesmo gente eu não vou deixar o vídeo longo eu só quis compartilhar aí o que eu estou comendo pra vocês verem hoje que o almoço eu comia farofa né e de sobremesa gente eu acho que vou comer ainda tem aqui a 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 pira pira oh meu deus a banana pira que eu vou comer de sobremesa depois de terminar a minha refeção por isso pra quem pensou que as coisas do Brasil acabaram não acabaram não ainda estou comendo aos poucos como é um pouco açucarada eu prefiro ir comendo todos os dias um pouco um pouco da coisa né gente que calor essa coca está refrescando eu vou deixar para Larissa um pouco né porque era só essa mesmo vou deixar para ela porque ela está brincando aqui na vizinha então depois quando ela voltar ela vai comer e tomar com o copo brasileiro a palhinha a gente está do outro lado porque tem a palhinha a tampa só que eu deixei do outro lado então como não quis pausar o vídeo aí eu pus logo aqui com coca cola porque eu noto que os brasileiros parecem que comem muito com a coca né sempre que alguém compartilha algum prato fala que estou aqui com a coca cola ou com guaraná mas guaraná aqui está um pouco caro então aí essa coca aqui está aqui já uns dias na geladeira farofa farofinha vem cá gente eu vou terminar o vídeo obrigado a todos pelo carinho por estar sempre aí deixando aquele like deixando aquele comentário aquela sugestão aquela crítica tudo é válido gente para o nosso crescimento não podemos só aceitar o bem tudo que a pessoa acha que não está bem tem que falar então é isso aí até a próxima que Deus te abençoe se você não é inscrito se inscreva aí compartilhe e fui vou terminar minha refeição tchau tchau